Fala galera, deu compartilho aí, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço, né? Pois é galera, o que acontece? Eu tava começando a jogar outro jogo lá do Playstation Eu zerei o Nightmare Criaturas 2 E aí eu divulguei lá no post que eu ia jogar o primeiro Eu joguei o primeiro Só o que acontece? Mas durante o jogo, a jogada, o controle falhou Ele não funcionava mais o direcional Aí como tinha um outro aqui parado Que eu tinha emprestado Na verdade eu tinha pedido emprestado e também tava com defeito Eu decidi tirar o... E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho Pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!